Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função de arquivos e mídias de dentro do aplicativo PagBank no seu celular, então é uma função muito simples você está ativando sem dificuldade alguma e se liga no vídeo até o final bom, você vai vir até as configurações do seu celular após isso aperta em app, vem até em ver todos os aplicativos, em seguida vai estar procurando aqui dentro pelo aplicativo PagBank no seu dispositivo, seleciona o aplicativo, vai aparecer todas as informações básicas vai vir em permissões e dentro de permissões vai ter não permitido, que é como se fosse desativado, você seleciona a função de arquivos e mídias, após isso vai aparecer permitir que esse app acesse arquivos e mídias e você vai estar colocando na opção de permitir acesso apenas de arquivos e mídias pronto, a partir desse momento já foi ativada a configuração de ter acesso de apenas arquivos e mídias de dentro do seu celular então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal se não for inscrito ainda, se inscreve aí ativa o sininho de notificação e até a próxima família JTEC Phone JTEC Phone JTEC Phone JTEC Phone JTEC Phone JTEC Phone